Dignácio na 37, futebol, desce, desce, futebol show sociedade, sua paixão além do óbvio. Loja online, Pitu, kit caipirinha, Pitu Gold, olha o Bahia, trabalhando, a Jacaray meteu pra dentro na grande área, Everton apareceu no meio da zaga, descolou, o goleiro bateu, valeu! Bahia, gol! Bahia, gol! Lá de coração, tricolor, Everton, camisa número 22. Ele é fatal, ele não perdoa, ele marca! Everton, pata no peito e diz, eu também mereço ser feliz! O meu cronômetro marcava 38, 38 minutos desse segundo tempo! E agora? Agora tá lá! E aí, Valência! E aí, Valência! Jogando pelo setor esquerdo!